Muito e dezessinte este disguê o já Noóraco o gato é me Cal Concentra a máquina pa Boa Orienta Aguenta mano que o desorienta Se eu tenho um plano concretiza Que ela que pode bem muda por vida Concentra mano que o orienta Aguenta mano que o desorienta Cabo liga na coisa que essa te fala Que ela que te apaga contas de casa Nada cria pensamentos diferentes Daquilo que atualmente bate a oia putz Verdadeiros soldiers Não tem que te avançar, tem força para alcançar Tudo barreira ultrapassa, escata mata em aspelaça Gata luta de que alcança, gata cor em casa te cansa Também é um soldado na batalha Nunca engata larga arma e nunca engata bem de arma Em troca de que é fucking fama Um simples sonhador, uma traça dos objetivos O povo ultrapassa barreira, eu tenho que fazer sacrifícios Muito bem hoje em família e também hoje em amigos Pabu tiga na fim, boca pode resistir no princípio Fazer mais a banca paz, tenta ser mais eficaz Caminha para frente e não para trás Dentro de cita que emana gás Da procura vive na paz, nem se acha um padaz Mas claro que tem deseja, homem forte da fraqueja Todo dia está no street, fazer giz Com certeza, riba giz Não te dizer se quer que eu já Não te dizer se quer que eu já Não te dizer se quer que eu já Não buraco, o gato abana um cao Concentra a mano, pabu orienta Aguenta a mano, co desorienta Se botar em um plano, concretiza Que ele é que pode, bem muda por vida Concentra a mano, pabu orienta Aguenta a mano, co desorienta Cabo cai na ilusão Da frente e não para trás Dentro de cita que emana gás Da procura vive na paz, nem se acha um padaz Mas claro que tem deseja, homem forte da fraqueja Todo dia está no street, fazer giz Com certeza, riba giz Não te dizer se quer que eu já Não te dizer se quer que eu já Não buraco, o gato abana um cao Concentra a mano, pabu orienta Aguenta a mano, co desorienta Se botar em um plano, concretiza Que ele é que pode, bem muda por vida Concentra a mano, pabu orienta Se botar em um plano, concretiza Concentra a mano, pabu orienta Aguenta a mano, co desorienta